Olá, eu sou a Nadiara Pereira, meteorologista da Climatempo, e em nome da Cocari trago as atualizações das previsões para os próximos períodos para as áreas de abrangência do Paraná. Paraná que fechou o mês de novembro com chuvas abaixo da média. Durante este último mês, os corredores de umidade foram bastante atuantes sobre a metade norte do Brasil, onde provocaram os maiores volumes de água, principalmente nessas áreas em tons de verde entre o norte, nordeste e áreas mais ao norte, entre o centro-oeste e o sudeste, enquanto o centro-sul do Brasil enfrentou uma grande irregularidade das chuvas devido aos efeitos do fenômeno Laninha, que ganhou intensidade entre outubro e novembro, ficou de uma forma mais clássica atuando na distribuição das chuvas sobre o Brasil. Por isso, tivemos um volume abaixo do normal para a época do ano em todas as áreas em tons de laranja do segundo mapa, que representa o desvio da precipitação para o mês de novembro. Agora, em dezembro, o padrão deve começar a mudar um pouco. A umidade deve migrar mais para o centro-sul do país e teremos episódios mais frequentes de chuva. A irregularidade das chuvas ainda vai continuar sobre as áreas de abrangência da Cocari do Paraná, porque os episódios de chuva tendem a acontecer mais na forma de pancadas. Mas esses episódios devem ser mais frequentes e devem garantir boas condições de umidade no solo para o desenvolvimento das lavouras. Aqui no período de 7 a 13 de dezembro, são esperadas chuvas mais na forma de pancadas, por isso que a gente observa aqui volumes mal distribuídos de água. Algumas áreas até podem receber volumes de 50 a 70 milímetros, principalmente nessas áreas em tons de amarelo, mas em grande parte aqui nas áreas em tons de verde, os volumes devem ser menores ao longo desta semana. As chuvas devem ganhar mais intensidade a partir da segunda quinzena de dezembro. A umidade deve migrar mais para o centro-sul do país e a segunda quinzena de dezembro, especialmente perto do dia 20 de dezembro, teremos chuvas mais volumosas aqui sobre o norte e leste do Paraná. Algumas áreas podem receber volumes superiores a 80 milímetros neste período. A chuva deve ganhar cada vez mais intensidade na última dezena de dezembro, quando o padrão deve começar a mudar e, principalmente ao longo do mês de janeiro, as chuvas devem se concentrar mais sobre o sul do Brasil. E aí sim, teremos volumes de chuva mais frequentes, mais homogêneos, inclusive que podem ficar acima da média ao longo do próximo mês. Isso porque a laninha vai enfraquecer e teremos uma configuração que deve favorecer a ocorrência de bloqueios atmosféricos entre o finalzinho de dezembro e janeiro. Esses bloqueios atmosféricos devem fazer com que as chuvas sejam mais persistentes e volumosas sobre o Paraná. Quanto às temperaturas, expectativa de temperaturas mais elevadas ao longo dos próximos períodos sobre o meio oeste da região sul. Especialmente o Rio Grande do Sul deve ter temperaturas batendo até 40 graus ao longo dos próximos períodos. A fronteira oeste e a área central do Rio Grande do Sul devem registrar as temperaturas mais elevadas. No Paraná também vai fazer bastante calor entre o oeste e o norte do estado, mas grande parte aqui do meio leste ainda segue com temperaturas um pouco mais amenas. No período seguinte, de 14 a 20 de dezembro, as temperaturas amenizam um pouco mais no Paraná. Especialmente áreas dos campos gerais devem ter temperaturas mais amenas, enquanto o norte paranaense segue com o tempo mais abafado. Vamos acompanhar agora as previsões pontuais. Para a área dos campos gerais, os próximos 15 dias devem ter chuvas frequentes. Olha só, previsão de bons acumulados de chuva ainda nesta semana. Por volta até do dia 8 de dezembro devem ocorrer alguns episódios de chuva, porque tem uma frente fria atuando na costa do Brasil. Esse sistema organiza as instabilidades mais intensas entre o sudeste e o centro-oeste, mas as instabilidades também se propagam sobre as áreas mais ao norte e leste do Paraná. Então tem previsão para alguns episódios de chuva. A chuva deve dar uma trégua aqui entre os dias 9 e 10 de dezembro, mas depois do dia 10 tem previsão para a passagem rápida de uma frente fria pelo sul do Brasil, que deve trazer alguns episódios de chuva para as áreas dos campos gerais. Os episódios de chuva não devem ser tão volumosos, mas a gente observa pancadas de chuva aqui até o final da primeira quinzena do mês de dezembro. No início da segunda quinzena, o tempo seco ganha força, teremos uma trégua das chuvas, um período um pouco mais prolongado de tempo seco, e a chuva deve retornar com mais intensidade por volta do dia 20 de dezembro. E aí, como eu comentei, a última dezena de dezembro deve ser um pouco mais úmida sobre o sul do país de uma forma geral, inclusive sobre as áreas de abrangência da Cocari. No Paraná Alto, a gente observa que tem previsão de episódios de chuva agora nos próximos dias, um episódio mais forte de chuva aqui por volta do dia 13 de dezembro, devido à passagem de uma frente fria. A chuva diminui aqui no final da primeira quinzena, início da segunda quinzena de dezembro, e deve retornar por volta do dia 20 de forma um pouco mais significativa. No Paraná Baixo, uma condição de distribuição de chuva similar ao Paraná Alto. Tem previsão para episódios de chuva ainda nesta semana. A chuva retorna com um pouco mais de intensidade por volta do dia 13 de dezembro, e diminui a condição para chuva aqui no final, entre o final da primeira e início da segunda quinzena de dezembro. Teremos um período um pouco mais prolongado de tempo seco aqui em meados do mês, e a chuva deve retornar por volta do dia 20. A gente observa oscilações das temperaturas aqui no final da primeira quinzena, bastante calor, com máxima próxima até dos 35 graus, e até o dia 20 também as temperaturas voltam a se elevar aqui, principalmente por causa desse período mais seco aqui no início da segunda quinzena, as temperaturas sobem rapidamente, ultrapassando os 30 graus durante as tardes. Esses são os destaques da previsão do tempo de hoje. eu volto nas próximas semanas com novas atualizações. Qualquer dúvida ou se precisarem de mais informações, é só entrar em contato com o nosso time do Agroclima Pro. Até mais!